Por cento do grupo que esteve na copinha passada. Toque de cabeça pra dentro da área! Olha a bola pra dentro, olha o gol! Gol! Do Trindade! Marcel aproveitando um bate-remate incrível dentro da área. Tem bola na área. Cruzamento fechado, Desinho por cima do gol, Thaylson. Everson. Ele é alto pra caramba, vem bola na área. É o Bahia de novo no ataque, cruzamento fechado. Tem um tapa na bola, o Thaylson. E a bola saiu. Cruzamento, agora vem a bola, vem pro baixo, falhou a zaga! Gol! Gol do Bahia! Everson empata o jogo. Pode ser a virada do Bahia, pé direito! Gol! Do Bahia! Hugo Ribeiro! Com domínio do Wesley, passe ficou curto. Douglas, tabela é legal, vai sobrando no Wesley. Douglas na cara do gol! Defesa do Thaylson! Chegada interessante do Bahia, trocando passes. Tá em filtração por dentro da zaga. Tabela legal, Filipinho, olha o Bahia chegando, Filipinho, foi avançando, Douglas, Fintur, chute de pé direito! Gol! 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 Do Bahia! Do Bahia! Do Bahia! Do Bahia! Do Bahia! Do Bahia!